Em Caratinga começa hoje o circuito de bares promovido pela prefeitura da cidade. Doze bares vão poder participar do circuito que segue com a programação até o próximo dia 19. O secretário de desenvolvimento econômico, como era o nome dele? Sei que o sobrenome é Lima, ele tem os detalhes, vai contar aqui pra gente. Tradicional circuito gastronômico de bares de nossa cidade. O circuito ocorrerá o início na próxima quinta-feira, dia 2 de junho, até o dia 22 de junho, onde logo após passaremos para a final do circuito e a comemoração dos 174 anos de nossa cidade, na Praça da Estação, com início às 14 horas, dia 24 e 25. Esperamos que vocês aproveitem e esperamos todos vocês para a nossa festa.